E aí? Tá pegando essa visão? Tô recebendo aqui ao meu lado, Menor Toddy. Satisfação, meu mano. Comecei mesmo sozinho. Eu já tava desacreditado na música, eu tava fazendo algumas coisas erradas na vida. Minha mente era do mundo que eu vivia antes, entendeu? Então se falar, eu vou falar mesmo. E tá falando que é brabo, então eu sou brabo também. Quem gosta de mim mesmo, me ama. E quem não gosta, não vai gostar. E aí?